É, e com a ideia de aproximar o cidadão das ações que estão sendo realizadas para a Copa do Mundo, a Secretaria-Geral da Presidência promove encontros nas cidades que terão jogos do Mundial. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o repórter Paulo La Salve. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Faltam apenas 36 dias para começar a Copa do Mundo aqui no Brasil. Hoje, o técnico da Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari, convocou os 23 jogadores que vão disputar o Mundial pela Seleção Brasileira. E a presidenta Dilma Rousseff disse no blog da Presidência da República que o Brasil está muito orgulhoso de sediar a Copa das Copas. Ou seja, existe muita expectativa, mas também muito trabalho do governo federal. Um deles é o Diálogos Copa. Sobre este assunto, eu converso com o Wagner Caetano, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boa noite, secretário. Como está sendo essa conversa com a sociedade civil nesses diálogos que estão ocorrendo nas cidades-sede? Boa noite. Os diálogos estão sendo muito importantes porque em todas as cidades-sede, as lideranças sociais que estão participando estão obtendo as informações reais dos investimentos que o governo federal está fazendo em todas as cidades. Não só os recursos destinados à Copa, mas também à infraestrutura de cada uma dessas cidades. investimentos em portos, aeroportos, enfim, o Brasil transformando a Copa numa grande janela de oportunidades para grandes investimentos públicos e privados e segurando o desenvolvimento do país e inclusão social. No ano passado, surgiram muitos questionamentos que o governo brasileiro não deveria investir na Copa do Mundo, na construção de estádios, por exemplo, e deixar de investir em outras áreas como saúde e educação. Como que essa discussão está sendo colocada em prática no Diálogos Copa? O que a gente tem percebido é que há muita desinformação, muita contra-informação e às vezes até informação de má fé colocada como justificativa para esse debate. Os recursos investidos dos estádios, como já dissemos, de 8 bilhões de reais, parte deles financiado pelo BNDES, outra parte recursos locais, e os investimentos em saúde e educação no mesmo período são da ordem de 825 bilhões. Ou seja, o impacto é extremamente pequeno em relação a esse montante gasto em saúde e educação. E 8 bilhões dos estádios é o gasto exclusivo relativo à Copa do Mundo. Todos os outros gastos do governo da ordem de 17 bilhões e 600 milhões são recursos gastos na infraestrutura importante para as cidades brasileiras. E vão ficar como um legado para a população? Sem dúvida, além das obras, vários outros legados, como a qualificação profissional, os empregos que estão sendo gerados, enfim, a formação profissional de vários jovens e profissionais que vão trabalhar na Copa, mas que vão levar isso para toda a sua vida no trabalho. O Ministério do Esporte espera que 600 mil turistas estrangeiros venham ao Brasil para o Mundial. Por exemplo, a experiência da África do Sul é que muitos turistas que visitaram o país durante a Copa em 2010 voltaram depois. Essa expectativa também existe em relação ao Brasil? Sem dúvida. O Brasil vai ter um mês de exposição internacional nas 12 cidades-sedes e certamente o impacto no turismo e nos investimentos no Brasil vão crescer muito a partir da Copa. Só para se ter uma ideia, 422 novos hotéis estão sendo construídos no Brasil e ninguém, nenhum investidor construiria esses hotéis para apenas um Mundial de um mês, porque apostam no que vem depois, porque é aí que vem o lucro, aí que vem o retorno desse investimento. E para nós será muito importante, porque atrás disso, milhares de empregos serão gerados nos hotéis e também no turismo brasileiro. Portanto, é extremamente importante acreditar nessa expectativa. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata.